Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um gameplay do DRIVING ON Vamos juntos e rapidão, undercover, load game Vou carregar aqui o nosso joguinho e continuar a jogar o nosso DRIVING Lembrando vocês, os detonados estão na playlist do canal, vamos juntos A mais um desse detonado fantástico que é o DRIVING ON Joguinho bem bacana e vamos juntos Não esquece de deixar aquele like também galera, afinal quero comentário de vocês Vamos lá pegar o DRIVING ON Pega um novo trabalho Aceitar um novo trabalho Descâmeras, acho maneiras essas câmeras Vamos lá Nossa que lag em Porra rapaziada de vez com a polícia Filha da mano A polícia está bem motivada a quebrar a gente Nossa Viu a inteligência artificial dela? Que maneiro? No DRIVING 2 eu acho até mais fácil do que no DRIVING 1 O DRIVING 1 Elas são mais escorregadias Posso passar direto senão o tempo aqui é foda Posso pegar a primeira Posso pegar a primeira Primeira, segunda, terceira, esquerda Primeira, segunda, terceira, esquerda Polícia pra caraca Polícia pra caraca É aqui Passar pro lado ali rapidão Tem um foco aqui na Na contramão Na contramão Atrapalha um pouco mais ela em direção Confere essa conferida no mapa Confere essa conferida no mapa É Tem muito o que fazer não Só tem esse caminho aqui Só não pode bater de frente Vou tentar ficar Vou achar a bolha Bonito Nossa que lindo que eu passei agora em Tá quase chegando Lá no final Lá no final acho que Não Caramba Quase que eu tirei Nossa Foi muito mal planejado esse menu aqui cara O botão de A parte que acessa o mapa é lá embaixo mano Cara a polícia dentro de canto Que desgraçada Filha da amor Vem pra contramão vem Vou brincar na contramão Vou brincar na contramão Isso tá boa mesmo lá Trinta segundos Trinta Trinta segundos Preciso me livrar dela mano Trinta segundos Vinte é igual filha da mãe ó Me livrei Droga 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 Cadê? Doze Doze Talente Salvar o jogo Vou colocar aqui o nosso Entionei Ok Aqui Mais uma missão incomplete Mission incomplete Ah Show de bola né Vamos assistir o replay agora e rever os fatos que aconteceram ali na missão né Eu gosto de assistir o replay Kit replay Galera o que acontece Esse jogo Olha um avião passando lá em cima Tá aparecendo a pontinha dele Esse jogo O que acontece Você consegue editar um vídeo Da gameplay que você fez No próprio jogo Com Com as ferramentas do jogo Eu acho muito maneiro Antigamente eu sabia ó Saitinha Par De estilo Legzinho E atrapalhou ali Mas tudo bem Esse jogo é muito bonito Esse jogo tá né Seriedade É O que acontece Jogos de Perseguição automotiva Cara Hoje em dia É piada Né Nesse estilo aí é piada Não existe no jogo Que se Iguale Qualidade gráfica Ou jogabilidade Como esse jogo Acabou Acontece Claro que esse jogo é um jogo antigo Mas se a gente colocar no patamar de idade Da época que lançou os jogos de perseguição E esse jogo aí Seria o top dos tops mano Tá ligando E hoje em dia Se a gente colocar no mesmo patamar Não tem nem jogo que chegue perto desse jogo aí Sinceridade Principalmente o último driving que saiu Que foi Driving Se eu não me engano Foi São Francisco Agora eu não lembro O último que saiu que eu joguei no 360 Ou no PS3 agora Não tô recordando Que eu achei o completo de um lixo mano Sinceridade mano O cara tá lá em coma lá É um lixo Jogo zoado Jogo pra Nutella Falar que Ah não Joguei o drive 360 PS3 PC É um lixo Esse aí sim Que é um jogo Nesse estilo aí né Essa parte aí foi muito bacana Eu tenho esse jogo pra PC original Lindão, lindão, lindão Muito foda mano Inclusive você consegue colocar mais Pedestes Tem mais opções de câmeras Mas eu tô jogando a versão do PS3 Por ser um controle mais simples Lá o controle é mais complexo Câmera Teclado Eu não consigo me adaptar ao teclado E mouse Olha o teclado do jogo Usar o teclado Eu não conseguia me adaptar E eu não consegui colocar um controle De forma programada Que eu consiga jogar Com uma boa resposta assim Usando os atalhos que tem no PS1 Muito bacana mesmo esse jogo Galera em relação ao console Esse jogo é exclusivo do console Não tem outro console Eu não sei o PS1 É isso sim que é o exclusivo de peso É Eu ficaria bobo nesse jogo no Nintendo 64 Acho que ficaria muito maneiro mano Pena que não lançaram no Nintendo 64 Acho que ficaria muito maneiro mano Pena que não lançaram no Nintendo 64 Acho que ficaria bem bacana com o Muito obrigado por ter assistido até aqui Não esqueça de deixar aquele joinha E deixar nos comentários Se vocês acharam dessa missão Lembrando vocês Os detonados estão na playlist do canal Inclusive esse aqui Beleza? Geralmente eu vou colocando detonado Depois quando tiver tudo completo Eu vou arrumando bonitinho Pra ficar tudo redondinho Belezinha? Então não esqueça de ler a descrição E qualquer card aqui Que possa ter alguma informação importante Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu fui